Há pouco mais de um mês para entrega das casas do residencial Nondas Machado, a Superintendência de Habitação de Jatai está divulgando hoje a lista dos contemplados que foram sorteados no último dia 24 de janeiro. Olha, agora nós estamos no processo finalizador, ou seja, nos ajustes finais daqueles motivos de desclassificação ou de classificação daqueles beneficiários para que a gente possa fazer a publicização dessa lista definitiva de quem será beneficiário ou de quem realmente foi desclassificado. Essa lista será a lista definitiva então? Exatamente, não haverá mais outro procedimento após essa listagem. Aquelas pessoas que foram sorteadas no início desse ano, elas terão sim a oportunidade de recorrer daquilo que foi a sua desclassificação. Aqueles que foram desclassificados naquela lista do dia 4 de dezembro, elas tiveram até o dia 12 de dezembro para fazer isso. Quem fez, conseguiu, beleza. Quem não fez, infelizmente, está desclassificado. Então, de fato, esse é o último passo. Esse é o momento que a comunidade tem que ficar atenta à verificação dessa lista para que saiba exatamente o prazo que ela tem para atender os requisitos que estão ali para que ela possa ser contemplada com sua tão esperada moradia. Essa lista estará disponível em diversos lugares para que os contemplados tenham acesso. Olha, essa lista está disponível no site da Prefeitura, no site da Câmara Municipal, bem como cópias impressas na portaria da Câmara Municipal e da Superintendência de Habitação. Justamente para que as pessoas possam olhar, verificar quais as suas pendências, quais as formas que ela tem que fazer para resolver a sua situação. Várias modificações aconteceram, várias pendências estão ali existentes e o chamado é isso para que a comunidade tenha atenção quanto a essa listagem. A partir de hoje, então, já está disponível essa lista? Exatamente. A partir de hoje, a gente está disponível para atender e receber toda aquela documentação que as pessoas têm que entregar, oriundas dessas notificações que nós recebemos por parte da Caixa Econômica Federal e por parte da GEAB. Gilberto explica que a próxima etapa será o sorteio dos endereços dos contemplados e ressalta qual o próximo passo que essas pessoas devem tomar. Olha, a partir desse momento agora, haverá o que? Sorteio dos endereços, depois do sorteio dos endereços, são as reuniões pré-contratuais, a visita desses beneficiários ao empreendimento, fazer o controle de garantia da qualidade e depois a assinatura do contrato. Um detalhe muito interessante, no momento da assinatura do contrato, esses dados são revistos no sistema da Caixa Econômica Federal. Então, suponhamos que uma pessoa que foi publicada, que ela está ok, e que por algum motivo aconteceu alguma coisa que impossibilite ou que faça com que ela não assine esse contrato, vai aparecer na assinatura do contrato. Na feitura do contrato, no sistema da Caixa, é revisto aquele CPF da pessoa e do seu cônjuge até a impressão do contrato para ela assinar. Então, beneficiário de verdade é a hora que ele assinar o contrato dele na última semana de maio. Então, qual que é o próximo passo que essas pessoas têm que tomar agora após a divulgação dessa lista? Após a divulgação é verificar o seu nome e a sua pendência. Lembrando que aquelas pessoas desclassificadas no dia 4 de dezembro de 2012, essas já passou o prazo de recorrer. Então, se não está nessa lista é porque efetivamente ela foi desclassificada e o motivo está publicizado naquela lista lá no site da Prefeitura do dia 4 de dezembro de 2014. As demais terão até o final da semana para poder estar apresentando a documentação. E a grande maioria da documentação é tão somente a certidão de nascimento atualizada. Ou seja, o documento que comprova o estado civil da pessoa, se ela é solteira, casada, divorciada ou viúva. Muitas pessoas acabaram apresentando somente a identidade, a identidade aparece lá conforme a certidão de nascimento. Mas esse documento, ele é confrontado. Algumas pessoas são casadas e não apresentaram a verbação do divórcio. Ou seja, a grande maioria dos problemas se resume nisso. Mesmo aquelas pessoas que estavam classificadas naquela lista de dezembro de 2014, precisam verificar os seus nomes porque muitos deles estão ali desclassificados agora por falta desse documento comprobatório do seu estado civil. Então tenha muita atenção, verifique essa lista porque o prazo é curto. Nós precisamos dar uma agilidade, uma celeridade nisso, respeitando o prazo que será colocado no site da prefeitura. Ainda segundo Gilberto, o residencial já está com sua infraestrutura completa e já tem data marcada para a entrega das chaves. Exatamente, a infraestrutura está completa. Amanhã nós faremos uma reunião na Caixa Econômica Federal. É a nossa quarta reunião de ponto de controle, justamente para que a gente possa delimitar a fase que está acontecendo em virtude da fase de entrega. Ou seja, está pré-agendado ou pré-determinado para que aconteça a entrega das chaves no dia 29 de maio. Ou seja, dois dias antes do aniversário da nossa cidade de Jatai. Então, para que tudo isso aconteça, nós precisamos dar uma celeridade, um controle eficiente em tudo isso que está acontecendo. E a comunidade, como sempre participou, a gente pede um pouco de paciência, um pouco de calma, justamente para participar desse processo com tranquilidade.